E por seis votos e uma abstenção, o pleno do Tribunal de Justiça mantém a decisão da prisão preventiva do prefeito afastado de Acrelândia, Carlinhos Araújo. O julgamento do habeas corpus aconteceu na manhã de hoje e a defesa do prefeito diz que vai recorrer da decisão. Veja o que disse o advogado Sanderson Moura. A defesa do uma decisão da justiça, a defesa vai recorrer. O que a gente chama de recurso para Brasília, o HC, já tem um recurso em Brasília para Jonas, Valci, Joaba e Maria da Conceição, já tem um HC em Brasília. E o HC também desse presente caso, na confiança de que o olhar mais distante, mais equidistante dos acontecimentos do Acre, que ainda é um estado pequeno, que é ainda movido, vamos dizer, pelas emoções dos acontecimentos, possam ser vistos de outra maneira em Brasília. Então é dessa forma que a gente recebe essa decisão de não conceder a ordem de habeas corpus, mas convictos da inocência dos nossos constituintes como de início, pedindo a todo mundo tranquilidade para que a justiça venha a acontecer no momento devido. É assim que eu vejo a situação. Pois é, e a família do ex-vereador Pinté, do presidente da Câmara, assassinado, também esteve fazendo peso ali no tribunal, no pleno do Tribunal de Justiça. Socorro Lima, que é amiga da família de Pinté, fala sobre a decisão do pleno. Vamos ouvir o que ela diz. Graças a Deus, nós vimos com muita felicidade. Aquilo que nós dissemos no início, a justiça do Acre está fazendo o papel dela. E nós tínhamos certeza que ela ia continuar mantendo a mesma posição desde o início. Os indícios são muito fortes. As provas que existem nos autos, segundo as pessoas que investigaram, são muito fortes. Nós não estamos aqui brincando de fazer manifestação. Nós estamos aqui clamando por justiça. Nós estamos aqui porque perdemos um cidadão, perdemos uma pessoa que representava o município e que morreu por causa daquele município. E um dos desembargadores, se não me engano, foi o doutor Arquilau, que falou que a Acrelândia ainda não está em paz e não está mesmo. A Acrelândia continua na mesma tensão, no mesmo clima de medo, de ansiedade, porque nós sofremos ameaças. Eu sou ameaçada de morte. Eu recebi várias ameaças. Entrei com um documento no Ministério Público. Fui contada como a próxima vítima. A próxima a morrer depois do Pinté seria eu. E essas pessoas que estão hoje dizendo que essas pessoas são inocentes, eu não tiro o direito das famílias. Não estou aqui criticando a família, mas que a justiça tem que ser feita. Eu tenho certeza que 90% de Acrelândia vai estar hoje muito feliz com a decisão da justiça de permanecer como vinha acontecendo.